O que será de minha vida? Sem teu amor, o que será? O meu tormento é tão cruel É triste o meu penar Juro que nunca pensei De um dia sofrer por alguém Já vi muita gente chorar por amor Agora eu choro também Derramo meu prato Na solidão cruciante Cumprindo o triste destino Nesta paixão provocante Vivo bebedo Pra esquecer teu amor Minhas lágrimas se transformaram No oceano de dor Derramo meu prato Na solidão cruciante Cumprindo o triste destino Nesta paixão provocante Minhas lágrimas se transformaram No oceano de dor